É só rapaziada, esse é o Misa mais um gameplay no canal Vamos fazer um... A Orda da Montanha O'Larry Aqui do Copeland Isso é desgraça rapaziada É a terceira vez que eu tô tentando gravar Só dá uma merda velho Ai eu desisti da lida até aqui por enquanto Vamos fazer aqui a do... Copeland E... O Gabriel já tocou uma salgada hoje Ei, sabe que eu tava entrando agora? E ele tá recolhendo uma risada E ele tá recolhendo uma risada Não mande recolhendo Não, eu sou homem Não, pô, mãe Sacou o que o bicho disse O que você moria aqui? O bicho é homem Não, eu desisto Não, eu tô um banho O Kilo ficou tirando um ano Pô, bicho, bicho Não usa like boy, é E aí Sabe o que eu lembrei? O bicho parou lá do sabonete, pô Tá ligado? O bicho ficou puto comigo velho Do nada velho, do nada a gente conversando aqui Da parada O cara tinha que destruir o Kilo do meu Lifeborne, foi? Foi Pra... Posso depilar, foi que desisto? Foi Aí tudo... Só de ficar lisinho, né? É doido, foi resenha E a mangroça Na sala de aula Seria muita barra mesmo No primeiro lugar aqui não tava não Aí tá no segundo ali O primeiro e o terceiro foi posto E o segundo foi posto É doido, já tinha sido expulso Professora É mais Mas poxa que daí O professor eu pô É de forma ignorante velho Fata uma gaspa Pra não cê vai, Jetson Agora ele ainda não é que mais, pô Té é doido? Agora ele ainda não é que mais, pô Té é doido Ok, a professora rapaziada Já tá... Acho que ficou numa bala tá, gado? Aí a professora queria que eu levantasse e cuspiça a bala porque ela tava na aula dela. Aí pegou e ela me disse, desfiei, então. Você não retar a bala pra frente não, então sai da minha aula. Aí depois quando eu pegar a bolsa e montar pra ir embora, ela vai perguntar pra onde é que eu tava indo. Aí depois eu não quero dar uma resposta bem ignorante. Ó Tanner, ó. Você usa uma pança e fica assim, tá vendo? Isso é algo. Eu sei quem é ali. Tem um segundo jogo que eu tava falando do protagô muito cedo e vai cagar. Ei, tu não queria que eu ficasse não? O que é isso? Eu acho que até eu já prometi não dar risco de ser nunca, hein? Eu sei que eu disser ela Uai! Que foi a resposta mais ignorante que eu dei na minha vida uma pessoa Horda da montanha O'Larry, concluída Acampamento do Copeland 1.600 de confiança Matador de hordas 20% Language Stealth Agora queria saber como é que essa ali foi Stealth Se o bicho não iria Como é que ele não me viu, véi, chegando junto dele Ah meu deus do céu BORA AQUAL AL medicare É nessa ai Tá aqui? Mas a hora eu faço o seguinte, a gente sobe pra ali ó, ajeita o teleporte e vai pra aquele ponto ali. Ali foi onde eu fiz a primeira horda. A das primeiras, né, que o cara faz. Ela mesmo. E também, pô, quem é a preferida, quem é a preferida que eu tô na sala dela, aí até o YouTube tá de merda, um aluno recebe um parado do caralho. Sim, a mentira lá que eu fiz? A ensinação? Ficou na história, véi. Eu queria saber o que passa na cabeça pra ser patreta numa história desgraçada de mentirosa daquela. Ela encheu os olhos d'água. Ela ia chorar, pô, emocionada. Tu lembra não, pô, que aqui nós mangamos um bocadinho no dia? Foi porque eu peguei a rapaziada, eu comprei a roupa pro desfile daqui da minha cidade, daqui em Areal. Aí, nisso, eu não apareci no desfile. Quero de história, matemática, português, não foi? Acho que tudo é português e entendedor, eu quero de arte também. Quero achar pra cacete. Olha a aula dela. Tá se me perdeu aí. Olha a aula chata, ainda bem que ela se aposentou. Tem aquela lá do... Eu quero outra matéria que eu vou falar. É, ensino religioso. Preciso disso. É, louco. Não, pô, mas... Professor, é porque eu tava tão doente. Aí eu fingi um choro, rapaziada. Aquele choro bem falso mesmo. Aí a professora ficou emocionada quando eu comecei a falar que eu tava doente, Com todos os ossos, não tava conseguindo nem me mexer direito, não foi? É, velho. Não me agudo demais. É, louco. E aí, foi resenha, pô. Era bagunçado demais naquele tempo. Pronto. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, senão eu não vou contar a história aqui até... Me enjoar. Olha, tem uma horda aqui, ó, perto, ó. Eu faço a horda aqui perto. Pronto. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Vou deixar as histórias pra... A próxima gameplay, né, Gabriel? E dar as resenha. Uhum. Tchau, tchau, galera.